Eu nasci em 1936, meu nome é Joaquim José da Silva. A minha primeira profissão foi topógrafo e daí eu cortava os cabelos dos meus irmãos, porque antigamente era barbeiro, e daí eu acabei virando cabeleireiro. E daí eu fui aprendendo as coisas, com o Fernando Alves na Promod, por causa do Dene Costureiro, pessoal de revista, dei aula em São Paulo, 17 anos, no Senac, na Promod, porque muitos andaram em São Paulo, 17 anos. Aí conheci Moisés Lupião, Zona Dark, Neibraga, nesse Ibraga. E assim, hoje eu trabalho com o Suadir, no Expert. Eu vim pra Curitiba em 1960, vim de Mandaguari pra cá. As deputantes do Santa Mônica, eu fazia tudo, no tempo do Fatuxa, Aris Siqueira. Eu trabalhei no Franço Pavel, no Emilino de Leão, e morei em Buenos Aires, na Galeria Bosta, Oscar Conto, Lavagem, Novo de Ruro, Esmeralda. Eu sou o cabeleireiro mais premiado do Brasil. Na tribuna do cabeleireiro de São Paulo, eu tenho guardado até hoje lá em casa. Eu tenho um aqui no salão. Qual foi o festival mais importante que você venceu? E aonde foi? Em São Paulo, no Rare Brasil, e na Itália, com Carlos Terence e Carlos Andretta. Em quantos países você já morou Havaiano? Morei em Buenos Aires, na América do Sul, na Itália. Quanto tempo você morou na Itália? Quase três anos, em Verona. Los Otros, o salão chamava Los Otros. Fala uma frase em Italiano pra nós aí. É... Te piás mandaram chardela, bambini, Los Otros, fulmai, perquei, alora... Andiá. É isso aí. Entre essas viagens que você fez, qual que você mais gostou? A América do Sul é muito legal, principalmente o nosso Brasil. Mas igual a Itália, é difícil ser igual a Itália. Os italianos são muito bons na gente. Eu sou o cabeleireiro mais idoso, em atividade ainda no Brasil. Esse troféu aqui eu ganhei do Sabino Piccolo, da prefeitura, na estação rodoviária lá. Fui buscar, é muito legal. E eu vou ter uma rua no futuro aí. Se Deus quiser. O senhor pensa em parar de trabalhar agora? Não. Eu quero trabalhar... Eu tenho 57 anos de profissão. Eu quero trabalhar no mesmo, mas uns... Uns 20 anos. Tá certo. Eu quero deixar um recado para todos os meninos, os principiantes. O cabeleireiro é uma profissão muito boa. Depende de você valorizar e não falar que já sabe tudo. Sempre que aparecer até um menino mais novo, quer dizer que tem um corte de cabelo feio, seccionado. Em italiano é longo, espanhol é largo. Em inglês é long hair. Aprendendo com quem... A gente aprende até com um guri de 10 anos. Música Eu quero mandar um beijão para a Choate's Coffee, que me deu essa oportunidade. Para o senhor Adir, do dono do Expert, para a Dona Isauro e para a Melly, para as gerentes, para a Samila, para a Cristiane, para a Ana, para a Carol, para a Camila, para todas as meninas, de me dar essa oportunidade para trabalhar aqui, que eu já estou aqui há uns 12 anos, desde que abriu o salão. Quero agradecer a todos que estão aqui do meu lado, me apoiando, o senhor primeiro que é da Choate's Coffee, as meninas, e que Deus proteja, que nós vamos ficar muito, muito, muito anos juntos. Se Deus quiser. Devido em Espírito Santo, proteja todos, Curitiba e todos os nossos clientes que vêm no Expert. Muito obrigado. Um beijão. Um beijão.